Então, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Acelera Export. Você que acompanha o nosso canal, meu abraço, meu muito obrigado. Vamos voltar agora nesse novo mês às videoaulas aqui do nosso canal. Se você está chegando aqui a primeira vez, bem-vindo e bem-vinda, tá? É um prazer recebê-los aqui. Eu sou o Trader Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior que foi criado com a única intenção. Ajudar você a desenvolver a sua carreira no comércio. Seja você estudante, seja você um profissional ou você um empresário que quer se inserir, seja na exportação ou na importação. Esse canal tem mais de 300 videoaulas para ajudar você nesse propósito. E nesse mês vai ser o mês da estratégia. No início da semana você deve ter visto um teaser, eu falando sobre a possibilidade de você exportar para grandes clientes mundiais. E você deve estar se perguntando, poxa, mas a minha empresa é pequena, eu tenho pouca experiência, eu tenho pouca força para entrar nesse mercado global. Como eu faço? Você precisa de uma estratégia, meu amigo e minha amiga. E é esse vídeo que vai te mostrar como fazer isso. Então, logo após a vinheta, acompanha com muita atenção, porque eu vou explicar como você faz isso. Tá bom? Então, logo após a vinheta, nós começamos. Então, pessoal, sem perder tempo, vamos começar a nossa videoaula de hoje. Meu flipchart já está aqui, está tudo programado. Eu começo te falando o seguinte, tá? Vai ser uma série ao longo desse mês sobre planejamento estratégico. Então, o primeiro vídeo que é hoje, dia 4 de agosto, nós vamos falar sobre planejamento estratégico. O segundo vídeo, que vai ser na próxima semana, dia 11 de agosto, nós vamos falar como você pode agregar valor do produto na exportação com pouco investimento. O terceiro vídeo, tá? Nós vamos falar de ações de venda para exportação, que vai ao ar dia 18 de agosto. E para fechar esse mês, fechar essa série, tá? Nós vamos falar como evitar os erros na primeira exportação. Isso vai ser dia 25 de agosto. Normalmente, o exportador iniciante, ele comete muitos erros. Isso custa para você. Então, nós vamos mostrar para você como evitar, como minimizar, como reduzir o custo da inexperiência, tá bom? Então, veja. Eu separei aqui, pessoal, para você entender, dois livros interessantes, tá? Então, vamos começar o vídeo de hoje. Está pronto aqui, ó. Então, o que é interessante você saber sobre estratégia, tá certo? A estratégia, ela foi inventada a partir das ações militares, tá? A questão de guerra. E apesar no meio comercial, não é uma guerra aberta com armas, não é nada disso, né? Mas é semelhante o processo, a estratégia é semelhante, tá certo? E aí, eu tenho um livro aqui muito interessante. Eu, alguns anos atrás, eu fiz um trabalho de exportação para Cuba, lá em Cuba. E numa das primeiras viagens, na primeira viagem, eu recebi do governo cubano, tá? Isso foi em 2001. Eu recebi um livro sobre a história de Cuba, tá? Aqui. E eu me interessei, tá? Muito em entender. Primeiro, eu queria saber o seguinte. Nessa época, o Fidel Castro ainda estava vivo. E eu queria saber, perguntei o seguinte, escutando, vocês, um país pequeno, que na década de 50 fizeram a luta contra os Estados Unidos, um país tão grande, conseguiram realmente aquele sucesso, como pode essa história? E aí, você vê que é uma questão de estratégia, que nesse livro conta. Inclusive, eu vou colocar aí um mapa para você ver sobre isso aqui. O que é interessante? Eles tiveram, o Fidel Castro e os seus aliados, uma tremenda estratégia. Primeiro é o seguinte, o Fidel Castro, junto com os aliados dele, o Che Guevara e os demais, estavam no México, tá? Eles estavam exilados lá. E quando eles decidiram voltar para Cuba, eles voltaram em um pouco mais de, ao redor de 10 pessoas, tá? Num barquinho pequeno, chamado Grama, tá? Eu vou colocar aí fotos para você ver, tá? E veja, pai, ao redor de 10 pessoas saíram lá do México, foram até Cuba, conseguiram desenvolver toda a revolução, venceram essa guerra, como pode isso? Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, tá? E você vai ver no mapa, eles saíram com o barquinho dele, mas onde que eles chegaram, tá? Havana, como você pode ver aí no mapa, fica no lado ocidental, mais próximo da Flórida. E Santiago de Cuba, que é a região oriental, foi aonde eles chegaram com o barquinho deles. Então, veja, eles procuraram iniciar a empreitada deles, onde era mais fácil, onde tinha menos o quê? Concorrência. Menos exército do Salazar, que era o ditador na época. Então, eles foram onde tinha mais facilidade. E isso que é um detalhe estratégico. Primeiro, onde seria mais fácil começar o trabalho e onde eles teriam aliados, tá? Para começar esse trabalho, tá certo? Então, isso nos ensina. Outro livro que nos ensina sobre estratégia é esse aqui, ó. O San Tzu, tá? O San Tse, é a arte dos negócios, que é muito usado na China. É uma verdadeira obra de guia para os empresários chineses, tá? É muito conhecido isso daqui. O que ele diz? Que você deve ganhar a guerra, entre outros ensinamentos, sem lutar. Por quê? Justamente isso, você tem que ir onde é mais fácil para não cansar as suas forças. Então, veja, você que viu, tá? No início dessa semana eu falando sobre você poder exportar para o Carrefour, você poder exportar para o Decathlon, para o Leroy Merlin, tá? Eu não sei exatamente como que é essa pronúncia. Então, veja, você tem pouca força. Então, você precisa de uma boa estratégia. E aí, primeira coisa que você precisa entender. Você vai precisar de quê? De aliados e de um mercado onde tem mais o quê? Facilidade. Essa é que é a grande realidade, tá? Então, a estratégia começa em você determinar o mercado onde você vai ter mais facilidade para você entrar no mercado. Por quê? Sem dúvida, esses clientes que eu citei, eles são difíceis de entrar. Porque tem muita concorrência. É um terreno onde tem concorrência internacional de chineses, indianos, locais. E se você é uma empresa com pouca força, com pouca estrutura, você vai ter que ter uma estratégia, como eu citei no caso aqui de Cuba, para poder ir onde é mais fácil, tá certo? Para poder você ter sucesso. E como nós fazemos isso? Essa que é a grande realidade. Então, você começa aqui, pessoal. O mercado, você tem que ver onde o Brasil tem acordo bilateral. Pô, Carlos, mas como que eu sei? Vou deixar o link aqui. No MDIC, no site do Ministério do Desenvolvimento dos Comércios, que agora mudou de nome, mas é o MDIC. Esse site continua. Lá você consegue ver quais são todos os acordos que o Brasil participa. Mercosul com a Índia, com o México, o Peru e por aí vai. Então, é muito importante isso. Eu mesmo, tá? Quando sempre começo um determinado trabalho de exportação, eu procuro ver o país onde eu tenho mais conhecimento, que eu conheço a indústria, tá? Inclusive, eu vou colocar aí uma outra foto. Em 2005, há 16 anos atrás, eu fiz um trabalho de introdução de uma empresa de produtos químicos aqui do Brasil. Não vou citar nomes, porque eu não tenho essa autorização. Mas, eu introduzi essa empresa que produz produtos químicos para a indústria do jeans e de confecção. E eu escolhi o quê? O mercado peruano. E por quê? Porque lá eu sabia que tem bastante cliente. Eu lá conheço bastante gente, tá? Porque eu já fiz muitos negócios desde a época que eu trabalhei na Santista. E lá eu ia ter mais facilidade para introduzir isso. Então, essa que é a estratégia. Começa nisso, onde você tem acordo bilateral, onde você conhece mais gente, onde o mercado tem mais afinidade com o seu produto, o tipo de produto que você quer oferecer. Começa tudo aqui. Segundo ponto, os canais de distribuição. Então, você precisa saber se você vai distribuir através de grandes distribuidores, como é o caso, por exemplo, do Carrefour, do Leroy e dessas grandes empresas. Apesar de elas trabalharem no varejo, elas funcionam como grandes distribuidores. Mas também tem os atacadistas. É dessa forma que você vai fazer. Se você for fazer assim, saiba que é muito importante você ter volume e preço. Se você não tiver um volume de produção muito grande, nem um preço muito competitivo a nível internacional, não dá para você entrar nesse mercado. Você não vai ter bala para poder enfrentar essa guerra. Então, você vai ter que buscar o quê? Valor agregado. Mas você precisa definir qual é o segmento, qual é o canal de distribuição. Você também pode oferecer o seu produto, tá certo? No segmento do varejo especializado. Com mais valor agregado. Pode ser que o seu produto, com uma inovação diferencial, possa entrar. Ou você poderia, inclusive, vender para o consumidor final, que é o mais difícil. Porque aí você tem que montar a estratégia de distribuição. Então, o segundo ponto é canal de distribuição. Poxa, mas Carlos, como eu faço isso? Isso é complicado. É mesmo? É por isso que agora, em setembro, nós vamos ter um curso, tá? Uma mentoria para você que ou é profissional, já com experiência, ou empresário, para fazer isso detalhadamente. Porque realmente não é simples. Mas você pode participar. Mande um e-mail para contato. E você se inscreve na lista de interessados. E vai ter um desconto para você participar desse programa de mentoria, tá bom? Então, o canal de distribuição, tá certo? Muito importante. E você tem que saber se você tem condições. Porque imagine no caso de Cuba. Se eles tivessem, ao invés de começar a revolução em Santiago de Cuba, eles tivessem começado lá por Havana. Tinha morrido todo mundo. Então, não é dessa forma. Eles buscaram o local mais fácil. E onde eles conseguiam ter mais o quê? Aliados para poder começar a revolução. Esse é o pensamento estratégico. E o terceiro ponto para a gente encerrar esse vídeo, essa videoaula. Você precisa, pessoal, de parceiros de negócio. Que são semelhantes no caso da guerra, tá? Os informantes. E ele é o representante comercial da sua empresa. Agora, como que tem que ser, tá? Essa pessoa. Não pode ser qualquer um. Tem que ser uma pessoa que entenda daquele terreno. No caso, daquele negócio. Que entenda daquele produto. Que conheça os fornecedores. Os principais clientes. Que saiba os preços. É assim que você desenvolve uma estratégia. Inclusive, nós temos um curso aqui, tá? No nosso canal. Para você ser um representante de empresas internacionais aqui no Brasil. A partir do seu home office. Inclusive, esse curso custa R$ 1.497. Você faz quatro modos. E eu ainda te dou duas mentorias. Um a um comigo. Se você comprar esse curso. Compre e você recebe essa mentoria. São dois encontros, tá? De três horas cada encontro. Para eu ajudar você a se tornar um representante. Que vai ajudar as empresas internacionais aqui no Brasil. Agora, se você está exportando. Você vai ter que ter essa figura. Lá no mercado que você escolhe. Então, depois de definido. Você vai precisar. Porque você não conhece o mercado. Você tem que ter ajuda. Esse parceiro é fundamental. E não pode ser qualquer um. Tá certo? Então, é muito importante a seleção desse profissional. Nesse curso que nós vamos fazer em setembro. Nós vamos ensinar você como selecionar pelo perfil. O melhor representante para a sua empresa. E aí, você com pouca força. Você pode ganhar essa guerra. Sem dúvida nenhuma. Não tenho a menor dúvida. Então, pessoal. Basicamente, essas três ações estratégicas. Você pode, sem dúvida, conseguir exportar. Inclusive, se você já vende aqui no mercado nacional. Para essas redes internacionais. Eles podem te dar uma referência. Te dar uma palavra de compromisso. Eles podem te dar um respaldo para abrir mercado para você lá fora. Você deve realmente exportar. Agora, entenda que vai ser difícil. E outra. O câmbio. A taxa de câmbio elevada. Não pode ser a única motivação. Porque ela muda. Uma hora ela está 5,30. Outra hora está 5. Pode cair. Mas uma coisa é certa. Se você desenvolve realmente uma boa estratégia e começa. Você não vai querer parar. Porque é um excelente canal de negócios à exportação. E para a gente fechar, pessoal. Fechar. Você precisa. Deixa eu pegar a minha caneta aqui preta. Você precisa, pessoal. Ter uma empresa competitiva. É importante que a sua empresa seja competitiva. De que maneira? Tem que ter uma excelente qualidade. Tem que ter uma capacidade realmente de produtividade boa. Para ter custos competitivos. E para isso você tem que avaliar. Então, com essas quatro partes. Sabendo onde você vai. Os aliados e tudo mais. E sendo competitivo. Você tem como vencer essa guerra comercial. Tá bom? Eu espero que você tenha realmente gostado desse vídeo. Se você gostou dessa videoaula. Dá teu like agora. Muito importante. Deixa teus comentários. E se inscreve na lista de espera. Para o próximo curso. A próxima mentoria. Em setembro. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Sucesso a todos. E aí E aí E aí E aí E aí